Na hora em que nós estamos aqui em Sergipe, em Aracaju, inaugurando este empreendimento, nós estamos, na verdade, de uma forma absolutamente clara, reafirmando o nosso compromisso com a saúde das pessoas. Não há nada mais importante do que água tratada, água qualitada, nada. A água permite que a indústria, o comércio, permite o perímetro irrigado, permite o tratamento adequado para o esgoto. A água permite atividades de recriação, gera energia, gera emprego, renda, oportunidade, desenvolvimento sustentável. Nós conseguimos hoje trazer saneamento para toda essa população aqui, beneficiando não só as questões ambientais, como as questões atinentes à qualidade de vida.